A UFPR sediou nesta semana o 81º Conselho de Reitores da UGM, a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. O evento de caráter internacional reuniu dirigentes de 40 instituições de ensino superior de seis países da América Latina. As reuniões se aprovaram definitivamente por parte da conferência o documento de visão latino-americana. A associação é uma das mais importantes alianças entre instituições de ensino superior na América Latina, congregando ações de ensino, pesquisa e extensão em parcerias internacionais. Para o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, que foi também anfitrião do evento junto com a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz, a oportunidade de sediar o evento foi muito benéfica tanto para a UFPR quanto para a associação. Portanto, Curitiba e a nossa UFPR ter sido o epicentro institucional desse grande encontro, eu acho que foi muito importante para nós e foi muito importante para a UGM. Foi um momento de retomada ou de consolidação da retomada das nossas atividades presenciais, inclusive no âmbito dessa instituição. E a UFPR, que tem no seu reitor, membro do seu conselho diretivo da UGM, acabou tendo um encontro bastante importante.